Música Música Vai estar fazendo prítulos em local específico Durante o itinerário dos ônibus Todos os ônibus estarão com militares dentro dos ônibus E os ônibus estarão sendo escoltados por viaturas Internamente A gente estará utilizando inclusive câmaras de monitoramento E o objetivo é o espetáculo É isso que a polícia vai garantir